Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Mel, eu sou mãe da Lulu e do Ben e sou esposa do Lucas e esse é o canal da nossa louca familinha aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, então já se inscreve porque tem vídeo todos os dias Se inscreveu? Então seja muito bem-vindo! Toda semana, gente, a gente tem vídeo de lancheira aqui, sempre uma lancheira diferente e divertida pra vocês E o vídeo de hoje em colaboração com minha amiga querida Mandy, que mora no Brasil, ela é esposa do Fábio, mãe da Helena e do Guilherme e também em colaboração com a Dani, gente, do canal Dani Vlogs, que ela é mãe da Sarinha e da Clarinha e ela também mora no Brasil e vai fazer a mesma lancheira que a gente E o tema do nosso desafio da lancheira de hoje, gente, é fazer uma lancheira em 5 minutos Sabe aqueles dias que a gente tá com muita pressa? É hoje! Então esse é o nosso desafio Vamos lá! Pra começar, vou mostrar pra vocês o bentô que Lulu vai levar Ela vai levar esse bentôzinho, que é um bentô bem simples, que a gente já tem há muito tempo aqui em casa E ela vai levar também dois potinhos de metal, onde eu vou botar coisinhas diferentes, tá? Esse potinho, gente, é bem simples, mas ele mantém assim a comida mais geladinha ou quentinha E eu uso também tanto pra Lulu quanto pro Baby Ben, tá? Eu resolvi fazer um sanduíche, que na verdade não é um sanduíche, né? É um pãozinho com uma pastinha de coco, que é essa pasta que vocês estão vendo aí É uma pasta que quase não tem açúcar, Lulu não gosta de nada, muito doce Então eu comprei essa pastinha pra poder experimentar, pra ver se ela vai gostar, tá? Passei a pastinha no pão todo e coloquei duas bananas pra fazer os olhinhos, gente Com os morangos eu fiz os bracinhos Eu vou fazer, sabe o quê? Uma coruja Vamos ver se vai ficar legal Tá vendo que com o morango eu fiz também o nariz Ajeitei assim os olhos pra ficar mais parecidinho com a coruja O que vocês estão achando? Tá parecido com a coruja? E na bolinha do olho eu usei passas Ó, ficou fofo, não foi, gente? Vocês gostaram? Me digam aqui embaixo, tá bom? Vamos então guardar a nossa coruja Que é a primeira parte da lancheira Vocês viram como foi muito mega rápido, tá? Coloquei um papelzinho que tinha aqui em casa Coloquei a nossa coruja E do lado eu resolvi colocar umas uvas Que é uma das frutas que Luísa mais gosta também Que a gente tinha aqui em casa Pensei, o que eu posso fazer muito rápido com essas uvas E aí eu me lembrei de uma lancheira que eu fiz aqui Que também tá aqui no canal Que eu ensinei a cortar a uva assim E virar e fazer um coração Eu não sei se vocês já viram essa outra lancheira Eu fiz uma vez e eu adorei Porque eu falei, gente, é muito simples A gente só vai cortar assim na diagonal Virar e formar o coração E enfiar um espetinho, tá vendo? Muito, muito simples Eu fiz bem rapidinho E ficou muito fofo, gente Vamos colocar agora na nossa lancheirinha E tá pronta a primeira parte da lancheira Vocês viram como foi fácil e rápido E ficou muito fofinho, né? Nesse potinho eu resolvi cortar meio pepino Luísa ama pepino Eu acho que é a verdura que ela mais gosta de todas E dessa vez eu cortei assim ele em tirinhas Que eu acho que fica bem gostosinho assim de comer Algumas tirinhas eu achei que ficaram um pouquinho grossas ainda Então eu resolvi cortar mais uma vez Pra ficar as tirinhas bem fininhas Vamos colocar agora no nosso potinho As tirinhas de pepino E essa parte da lancheira eu tenho certeza absoluta Que ela vai devorar, gente Porque ela ama pepino Então meio pepino ela come numa sentada No outro potinho, gente Eu coloquei o morango Que é uma das frutas prediletas de Lulu Acho que morango e manga são as frutas que ela mais gosta Tirei aquela partezinha do meio E como era uma lancheira realmente rápida Não dava pra fazer muita coisa Porque a gente estava com pressa de sair E eu resolvi somente cortar o morango em pedacinhos Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho E o importante é que está bem nutritivo Pra ela comer um pouco de verdura, um pouco de fruta Tem um pouquinho de cada coisa Vamos guardar agora na nossa lancheira Essa lancheira a gente é da Termos Eu posso botar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Colocamos todos os nossos potinhos E junto uma toalhinha Pra ela poder limpar a boca e as mãos, tá? Essa toalhinha também é bem antiga Eu acho que eu tinha ela desde antes de Luísa Coloquei o nomezinho dela aqui, ó Tá vendo? Pra não perder Vamos dobrar E está pronta a nossa lancheirinha de hoje O que vocês acharam? Vocês gostaram? Pra ela beber Ela vai levar água nessa garrafinha da Termos também Ela fica 12 horas geladinha Tá bom, gente? Bom, vamos ver se ela comeu tudo Se ela não comeu tudo O que vocês acham? Vocês acham que ela comeu, que ela não comeu? Bom, como estamos vendo aqui Ela comeu todo o morango Todo o pepino, né? E todo o morango Só ficou o palitinho que eu tinha colocado Ela comeu o morango Vamos para a segunda parte E ela comeu tudo Aliás, quase tudo Sobrou um pedacinho de morango ali E os palitinhos que a gente vai Claro, usar novamente, né, minha gente? Pra outras lancheiras Vamos ver agora a nossa garrafinha de água Vamos ver se ela bebeu tudo Ela bebeu quase tudo, viu, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado Dessa lancheira de hoje Não esqueçam de curtir o vídeo, tá? E não esqueçam de conferir No box de informação aqui embaixo E no final desse vídeo no card O vídeo das meninas, tá? Um beijo E até amanhã